Eu vou compartilhar a minha tela com vocês e vocês me avisam assim, que eu não consigo entender. Todo mundo conseguindo ver aqui? Ok, então eu vou começar a aula aqui, que hoje a gente vai ter bastante coisa para revisar. A gente vai dar uma repassada em cinemática e dinâmica, fazer uns exercícios assim para relembrar bem como é que era o jeitinho de fazer as questões. Para preparar vocês ali para o simulado, que vai ter semana que vem. Vai ser um simulado baseado nas coisas que a gente já viu, então não se preocupem com isso. Certo? Vou começar então. Primeira coisa, dar uma revisada rapidinho no conceito de grandezas escalares vetoriais, só para a gente ter uma base assim. As grandezas escalares, se vocês lembram, é aquelas que a gente só precisa do valor para saber o que está acontecendo, certo? A gente só precisa dar o número e a unidade. O tempo, temperatura, comprimento, massa, energia são todas as grandezas escalares. Só precisa saber como intenso é aquela quantidade para conseguir descrever. Já as vetoriais, que são as que complicam a nossa vida, são aquelas que a gente precisa de uma flechinha para nos dizer o que está acontecendo. A gente precisa dizer para onde está indo aquela coisa para descrever o que está acontecendo, certo? Então a posição, ela é uma grandeza vetorial, porque daí a gente descreve a posição no sentido de, ah, está a 5 metros de distância, ok, mas está a 5 metros de distância em que direção? Nesse caso, a direção, ela é importante. Então, a 5 metros para o norte, para o sul, para a esquerda, para a direita. Velocidade, claramente, a gente precisa ter uma descrição de qual é o sentido dela para saber para que o lado o corpo está indo. A restauração também e a força, que é o que vai complicar a nossa vida na hora de fazer a questão de dinâmica, porque daí tem que somar as forcinhas, somar os vetorzinhos. E daí, lembrando que quando a gente soma vetor, tem aquele esqueminha de que a gente pega o início do primeiro e o final do segundo, e daí a soma vai ser esse vetor que vai do início do primeiro e do final do último. Então esse aqui é o vetor A mais B, certo? A cinemática, ela tem várias grandezas que a gente definiu e que são importantes a gente ter bem claro qual é a diferença entre elas, para entender o que está acontecendo. A posição, ela é, como eu acabei de falar, uma grandeza vetorial. Ela nos dá a localização do corpo no espaço a partir de um referencial. Então, ela nos dá a posição em relação a um ponto de referência. Por exemplo, se a gente tiver um mapa da Terra, os nossos pontos de referência provavelmente vão ser os meridianos e as latitudes, certo? Então, com isso, a gente vai conseguir descrever uma posição nos produtos da Terra. Se a gente está numa cidade, por exemplo, e está querendo saber as distâncias para as outras cidades ao redor, a gente vai tomar como referencial, como zero ali do referencial, a posição da cidade em que a gente está também, por exemplo. Então, a gente precisa definir qual é o ponto de referência de onde a gente está contando as coisas. E daí, as unidades que a gente usa na posição são metros, centímetros, termômetros, migas, o que precisar, o que aparece na questão. A distância é um conceito um pouquinho diferente na posição, em que a distância é uma quantidade escalar, certo? A distância só nos dá o tamanho desse vetor entre dois pontos, sabe? É só um módulo, só a intensidade, o tamanho da posição. E aqui um desenho mostrando o vetor posição aqui para essa módulo. que, no caso, é um vetor que, por exemplo, é de três unidades para a direita. E a distância seria o tamanho disso aqui, certo? Outras grandezas importantes são o deslocamento, né? Que é aquele delta S que aparece em tantas equações que a gente usa da sistemática. E o deslocamento é a diferença entre a posição final do corpo e a posição inicial. Então, por exemplo, se a gente tem aqui essa moto que estava em uma posição três metros aqui para a direita. e daí ela foi para a posição menos dois metros, que é dois metros para a esquerda, certo? Então, o delta S dele, aqui no caso eu troquei, aqui é a posição inicial e aqui é a posição final. Se ela estava aqui em menos dois e ela foi para o mais três, então o delta S dela é de cinco metros aqui, por exemplo. Porque ela estava aqui dois metros para a esquerda, do zero para o referencial, e daí ela foi três metros para a direita. Esse deslocamento é o que a gente usa nas equações da sistemática lá, do MRU e do MRUV. Por isso que é importante a gente saber a definição aqui das posições finais da posição inicial, certo? E isso aqui é uma grandeza vetória alta, por isso que a gente faz essa soma no menos, assim. A distância percorrida é um conceito um pouquinho diferente, tá? No deslocamento, só o que importa é a posição inicial e a posição final, certo? Não importa se a moto fez isso aqui para chegar na posição três, se ela fez isso aqui para chegar aqui, se ela fez isso aqui. Desde que ela tenha começado no menos dois e ido para o três, então o deslocamento dela é de cinco metros, certo? Não importa qual caminho que ela fizer. A distância percorrida é diferente. A distância percorrida é o tamanho da trajetória mesmo que ele seguiu, certo? Então aqui o deslocamento vai ser do ponto inicial até o ponto final e a distância vai ser o tamanho desse caminho que ele seguiu para chegar aqui no ponto final. E daí a gente chega nas definições de velocidade que são um pouquinho diferentes dependendo do que a gente está considerando. Se a gente está considerando o deslocamento ou a distância. A velocidade média, a velocidade média ao longo de toda a trajetória, ela vai ser a razão entre o deslocamento e o tempo. Então, o deslocamento é só, aqui está o ponto inicial, aqui está o ponto final, o delta S vai ser esse tamanho aqui. Só o que importa é onde ela estava no início e onde ela estava no final, não importa o que ela fez no meio desse caminho, certo? A velocidade média, então, vai ser só o quanto ela se mexeu nesse tempo dividido pelo tempo que ela gostou fazendo esse movimento, certo? A velocidade escalar média é diferente. A velocidade escalar média, lembrando que o deslocamento é vetorial e a distância escalar, então a velocidade escalar média tem que usar a distância que também é um escalar, certo? Vai ser a razão entre a distância, percorrida e o tempo. Daí, por exemplo, tem situações em que a gente vai ter esses dois valores sendo completamente diferentes. Por exemplo, se vocês têm, se o corpo que vocês estão seguindo não seguir uma trajetória bonitinha, reta, sempre no mesmo sentido, então elas vão ser diferentes. como é o exemplo disso aqui, certo? Ele levou um certo tempo para sair daqui e chegar aqui, tá? A velocidade média vai levar em conta só o quanto ele se envolveu, então é só essa diferença aqui. Agora, a velocidade escalar média vai levar em consideração tudo o que ele fez aqui nesse caminho, toda essa distância que ele percorreu, certo? Então elas vão ser diferentes porque a distância e o deslocamento são diferentes. Ou então, um outro exemplo é se, por exemplo, tu sai aqui de um ponto inicial, dá uma volta e volta aqui para o mesmo ponto. O deslocamento aqui é zero, né? Então a velocidade média dele vai ser zero. Mas se vocês pegarem a velocidade escalar média, ele vai ter alguma velocidade, porque ele fez toda essa distância aqui para voltar para o mesmo lugar. Então só cuidem disso na hora de ter definições, assim. Porque às vezes importa nas questões, certo? E às vezes as próprias questões são confusas sobre o que eles querem, então é bom cuidar qual é a definição que eles estão usando. Certo? Então as unidades de velocidade, metros por segundo e quilômetros por hora, lembrando que aqui a conversão é de 1 metro por segundo para 3,6 quilômetros por hora. A velocidade instantânea também é uma quantidade fatorial e é a taxa de variação da posição de um corpo num momento só. Então é a velocidade que vocês veem quando vocês olham no velocímetro do trabalho de vocês, que é a velocidade que vocês estão fazendo naquele momento. E é a velocidade também que é medida por radares e coisas assim, certo? E por último, a aceleração, que também é uma quantidade fatorial, que é a taxa de variação da velocidade. É o quanto a velocidade está mudando a cada segundo. Então se a velocidade está mudando 1 metro por segundo, a cada segundo a gente vai ter uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Certo? No MR1, a gente tem um movimento retilíneo uniforme, certo? Então ele está se movendo em linha reta ao longo de uma direção, sempre a mesma direção, né? E ele está andando uma quantidade igual de deslocamento a cada intervalo de tempo. Então aqui, por exemplo, passou 1 segundo, ele anda, sei lá, 10 metros, por exemplo. Ele passa mais 1 segundo, ele anda mais 10 metros. Passa mais 1 segundo, ele anda mais 10 metros. Ele mantém essa velocidade, que é a velocidade de 10 metros por segundo, certo? Então ele tem um movimento uniforme, ele anda distâncias iguais em tempos iguais. A cada segunda posição do corpo, ela vai mudar para um valor fixo, certo? E a aceleração, como a velocidade não está mudando, é zero. A equação principal que a gente vai usar é que a velocidade é igual ao deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, certo? Que é igual à variação aqui da posição e a variação do tempo. Vocês também podem ver isso escrito como... Eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que eu tenho no próximo slide. Vocês também podem ver isso escrito como... V é igual a... Sf menos si, dividido pelo tempo que ele gasta aqui. Então, se a gente passar o tempo multiplicando, vai ficar... V é igual a posição final, menos a posição inicial. Então a posição final vai ser si, mais V é igual a posição final, que é aquela equaçãozinha horária do MR1. Certo? Então eu vou fazer um exemplo aqui. Que ele quer saber... A gente tem dois automóveis, tá? Um automóvel lá, que ele está fazendo um percurso de ida e volta, no mesmo trecho de 20 km de uma rodovia. Na ida, a velocidade média dele é de 60 km por hora. E na volta, a velocidade média é de 40 km por hora. E ele... Gasta um tempo TA para completar essa viagem. E daí a gente tem um automóvel B, que faz o mesmo percurso, mas ele anda sempre com a mesma velocidade de 50 km por hora. E completa a viagem em outro tempo também. E ele quer saber qual é a razão entre os intervalos de tempo. Então vamos calcular quanto tempo ele precisa para fazer essas... Essas idas e vítimas, certo? Lembrando que vocês podem usar a velocidade. É igual a distância sobre tempo. Tem aquele triângulo lá. Que é aquele macetezinho. Deus vê tudo, né? Que daí vocês conseguem ver qual é a relação entre a velocidade, a distância e o tempo. Que no caso, o que a gente quer saber é o tempo que ele está gastando, né? Então o tempo que está aqui, se vocês taparem o tempo, vai ficar D em cima e D embaixo. Então o tempo é a distância sobre a velocidade. Certo? Então vamos calcular o que são os tempos que estão acontecendo aqui. Então, para o carro A, ele vai com... Isso aqui tem 20 km, certo? Ele vai com 60 km por hora. Certo? Então, na ida, o tempo de A para a ida vai ser igual a velocidade dele na ida. A distância sobre a velocidade sobre a velocidade na ida. A distância de 20 km. A velocidade na ida é de 60 km por hora. E isso aqui vai ser igual a 20 sobre 60, vai ficar 1 terço de hora. Certo? Na volta... Na volta... Na volta, ele tem 40 km por hora de velocidade. Então, isso aqui vai ser igual a 20 km, dividido por 40 km por hora. Que é igual a meia hora. Então, o tempo que A gasta para ir e voltar vai ser igual a 1 terço de hora, mais meia hora. Certo? Certo? Isso aqui é igual, se vocês usarem o MMC, o mínimo múltiplo comum de 3 e 2 é 6. Certo? Porque tem que ser dividido... Divisível pelos dois. Então... O menor número que é divisível tanto por 3 quanto por 2 é 6. Aqui... Para... 1 terço é igual a 2 sextos, né? E 1 meio é igual a 3 sextos. Então, a gente fica com 5 sextos de hora. Que é o tempo que ele gasta para ir e voltar. O carro B, ele vai e volta. Ele faz essa distância de 20 km. Ele vai com 50 km por hora e volta com 50 km por hora. Então, ele anda uma distância de 40 km com uma velocidade de 50 km por hora. Então, o tempo que ele gasta vai ser os 40 km, dividido por 50 km por hora. E isso aqui vai ser igual a 4 quintos de hora. E daí, agora, a gente divide os dois para achar a razão. A razão entre o tempo A e o tempo B vai ser 5 sextos de hora, dividido por 4 quintos de hora. E isso aqui é igual a 5 sextos, vezes 5 sobre 4. Pelo menos que você está dividindo, vocês podem multiplicar e invertir. E isso aqui vai ser igual a 25, dividido por 24. Vocês conseguiram acompanhar o que está acontecendo? Basicamente, o que vocês tinham que fazer é... O que é importante aqui é desenhar o que está acontecendo para ter bem claro cada etapa do processo. E daí, saber pegar essa equação aqui. Pegar aqui o macete e achar o tempo a partir da distância e da velocidade. E daí, só aplicar aqui para achar os tempos que ele deu da volta. E daí, fazer a relação entre eles. Depois que você achou os 5 sextos. A partir daqui, a partir daqui, de achar o... A parte B do B, eu não consigo entender o leve. Foi mais essa parte aqui da conta. A conta de falar com os 5 sextos. Só um segundo. Deixa eu tentar esmercar melhor. A gente quer achar a relação entre esses dois, certo? É a razão TA e TB. A gente conseguiu achar que o TA é 5 sextos de hora e o B é 4 quintos de hora. Então, a gente tem que dividir um pelo outro, certo? Tem vários jeitos de dividir duas frações, tá? A gente tem o 5 sextos para dividir por 4 quintos. Os dois jeitos que dá para fazer, tá? Se vocês têm duas frações, assim, A sobre B, por exemplo, dividido por C sobre D. Dois jeitos que dá para fazer isso aqui. Vocês podem pegar assim. O de cima vai ser a multiplicação dos dois de fora, tá? Vai ser A vezes D. E o de baixo vai ser a multiplicação dos dois de dentro, que é o B vezes C. Ou então, o que pode acontecer, o que vocês podem pensar também, é que quando vocês dividem uma coisa por um certo número, é divisão e diferenção, isso aqui. Quando vocês dividem uma coisa por um certo número, vocês, na verdade, estão multiplicando pelo inverso dele, tá? Então, vocês podem fazer, em vez de fazer desse jeito aqui, vocês podem pensar que a divisão é o inverso da multiplicação, né? Então, se eu estou dividindo por 4 quintos, é a mesma coisa que multiplicar por 5 quartos, tá certo? E daí vocês fazem essa conta aqui, multiplicam de cima, multiplicam de baixo, vai dar os 25 sobre 24. Ficou mais claro? E aí, depois a gente tem o movimento, o MRUV, né? O movimento rectilíneo uniformemente variado. Daí, aqui no caso, é que estava cortando e daí eu acho que não ficou muito claro do jeito que eu tinha explicado. O MRUV, ele é diferente. A gente vai ter, também, um movimento ao longo de uma linha só, sempre ao longo de uma direção específica. Mas agora, a velocidade, ela pode variar, só que ela varia de um jeito específico. A velocidade, ela vai variar com uma taxa fixa ao longo do tempo. Então, se, por exemplo, tu tem uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado e tu começa no zero. Começa no repouso. Após 1 segundo, tu vai ter 1 metro por segundo de velocidade. Depois de 2 segundos, tu vai ter 2 metros por segundo de velocidade. E assim vai. E daí, o que vai acontecer é que a posição, ela não vai ficar mais bonitinha. Ela vai... À medida que a velocidade aumenta, a posição, ela vai variar mais no mesmo tempo. Ou menos, se tiver desacelerando. Se tiver uma aceleração negativa, por exemplo. Mas a velocidade, ela vai sempre variar com um certo valor específico, certo? Essa aceleração, essa mudança, a velocidade é mais constante. Então, as equações que a gente precisa lembrar são que a aceleração é a variação da velocidade dividida pelo tempo, que levou para acontecer isso. E daí, a gente tem essas equações aqui, que são... Que descrevem como a posição, ela muda ao longo do tempo, certo? E quanto que a velocidade muda dependendo da posição. Aqui tem algumas questões em que é interessante usar isso aqui, se vocês não quiserem perder tempo calculando o tempo, que vocês já têm as velocidades ou já têm a posição aqui. Certo? Então, essa é a noção aqui mais... É mais relevante, assim, do MRV. Que a gente tem que a posição final vai ser igual à posição inicial, mais essa... A velocidade que ele começou, que é a velocidade inicial, vezes o tempo. E mais esse termo aqui, com a aceleração, vezes t² sobre 2. Certo? Então, vamos fazer uma questão aqui só para gravar bem o que está acontecendo. A gente tem um veículo que parte do repouso em movimento retilíneo, e acelera com a aceleração constante, igual a 2 metros por segundo quadrado. Tem que estar nos dando a aceleração aqui. Às vezes é bom descrever o que a questão está dando para vocês, para vocês terem organizadinho, assim. Que tem algumas questões que são mais longas, e às vezes a gente acaba se confundindo um pouco sobre o que é o que. É mais fácil também de ver que informações vocês já têm para colocar nas fórmulas, para saber que fórmulas usar, se vocês escreverem assim. E daí ele quer saber a velocidade dele, e a distância percorrida, que é a altura. No caso, é um movimento retilíneo, então a distância e o deslocamento vão ser a mesma coisa. Mas ele quer saber aquele Δs, quanto que ele andou. Que é a posição final menos a posição inicial. Ele parte do repouso, então a velocidade inicial dele era zero. E ele não nos dá um referencial, então nada nos impede de dizer que a posição inicial dele era zero também, só para simplificar as fórmulas, assim. E ele nos diz que passaram três segundos. Então o que a gente vai ter? A aceleração... A gente primeiro vai ter que calcular... Vamos primeiro calcular a da velocidade, que é um pouquinho mais fácil. E daí depois fazer a deposição. Então a gente tem que... A aceleração é a variação da velocidade dividida pelo tempo que passou. E isso aqui é igual à velocidade final menos a velocidade inicial dividida pelo tempo. Então, se a gente passar o t multiplicando, a gente vai ficar com a t é igual à velocidade final menos a velocidade inicial. E daí agora a gente pode substituir. Ele começou no repouso, então isso aqui é zero. A aceleração é dois metros por segundo ao quadrado e o tempo é de três segundos. Isso aqui vai ser igual à velocidade final, que é igual a seis metros por segundo. Certo? A segunda coisa agora é calcular a posição. A gente tem aquela fórmula para a posição final dele. A posição final é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a t ao quadrado sobre dois. Isso aqui a gente pode dizer que é zero porque ele não nos dá um referencial, não nos diz onde ele começa. Então a gente pode... O referencial, a gente que define, certo? Então, a não ser que a questão ela diga ah, ele começou numa posição de cinco metros ou começou numa posição de dez metros, né? Distância dele, de alguma outra coisa, vocês podem dizer que começou no zero. A velocidade inicial era zero também. Então isso aqui vai zerar também. Então a posição final é igual à searação vezes o tempo ao quadrado sobre dois. Isso aqui é igual a dois metros por segundo ao quadrado dividido por dois vezes três segundos ao quadrado. Isso aqui vai dar o dois aqui, corta, né? Isso vai ficar nove metros. Mas posso ser a letra A. Tudo bem, gente? Vocês estão tão tranquilos com essa parte da matéria? Alguma dúvida? Tranquilo? Tá. Então vamos fazer mais uma. Essa daqui é de queda livre que na verdade é um caso particular assim da da do MRV, né? Em que a aceleração ela vai ser a aceleração da gravidade. Então aqui a gente pode tem vários jeitos de fazer isso aqui. Mas o que é importante é que eles saem do repouso. Certo? A velocidade inicial é zero. Eles foram abandonados nessa altura. E daí a gente tem que o tempo no primeiro caso pra cair a pedra foi de dois segundos. E no segundo caso foi de 1,6 segundos. 2,6 segundos. Certo. E daí ele quer saber considerando que a aceleração vai ser a aceleração gravitacional que é de 10 metros por cima ao quadro. E a gente vai desprezar correntes e todas aquelas coisas que existem mas a gente finge que não pra fechar as contas. e ele quer saber qual é a diferença da altura da água aqui. Basicamente ele quer saber a diferença entre as alturas desse H1 e H2. E pra saber isso a gente tem que ver quanto que essas pedras estão caindo. Qual é a avaliação da posição delas ao longo do tempo. Então o que ele quer saber é o ΔS é o quanto ele caiu. Certo? Então a gente vai ficar vamos fingir que o zero é aqui e a gente tá contando o quanto que ela andou até chegar aqui na água por exemplo. Vocês poderiam colocar o zero aqui embaixo e fazer o referencial apontando pra cima mas aí vocês tem que considerar a gravidade como negativa porque a gravidade ela tá pra baixo. Certo? ela saiu do zero tem uma aceleração pra baixo ela tá indo pra baixo também e daí a gente vai calcular quanto que ela andou aqui nesse nesse intervalo de tempo que ele usava. Então o Sf vai ser o H que a gente quer saber é igual o H0 deixa eu fazer a computadora aqui tá? A gente vai ter a equação que a gente vai usar é essa aqui mais V vezes T mais até o quadrado sobre 2 o delta S a gente vai ficar com Sf menos S se a gente passar o S de novo V vezes T mais F ao quadrado sobre 2 então o delta S é igual a velocidade inicial nesse tempo mais A T ao quadrado sobre 2 e isso aqui é igual a altura que ela tá caindo a velocidade inicial é 0 né então isso aqui vai desaparecer então a altura vai ser igual a aceleração é G vezes o T ao quadrado sobre 2 então a altura 1 vai ser igual a 10 vezes o tempo 1 é de 2 segundos então é 2 ao quadrado sobre 2 metros isso aqui vai ser igual a 10 dividido por 2 que é 5 vezes 2 ao quadrado que é 4 que é igual a 20 metros então a primeira altura aqui foi de 20 metros agora a gente só tem que calcular a segunda que também vai ser igual a 10 vezes e agora a gente usa o número a 6 segundos que é o tempo que ela precisou para cair na segunda imagem 1,6 ao quadrado dividido por 2 isso aqui é igual a 5 vezes fazer essa conta 1,6 vezes 1,6 eu acho que dá 2 mesmo 5,6 mas não fizer conta deixa eu pegar um lugar melhor não tem muito espaço nesse slide 1,6 vezes 1,6 6 vezes 6 dá 36 6 vezes 1 dá 6 mais 3 dá 96 0 160 isso aqui 2,6 e daí tem 2,6 é 2,56 então a gente vai ficar 5 vezes 2,56 e isso aqui vai ser igual a 2,56 vezes 5 5 vezes 6 dá 30 então 0 aqui 3 aqui 5 vezes 5 dá 25 mais 3 dá 28 8 aqui 2 aqui 5 vezes 2 dá 10 mais 2 12 e daí tem 2 casas depois da vírgula aqui tem que ter 2 casas depois da vírgula aqui então a altura 2 é de 12,8 metros então se ele antes tinha caído 20 e agora ele só teve que cair 12,8 então o nível da água subiu certo e o quanto ele subiu é a diferença entre essas duas alturas então vai ficar aqui a gente vai ter 20 menos 12,8 só que se vocês quiserem fazer a conta menos 12,8 a gente vai precisar cortar aqui vai ficar 10 certo e daí aqui cortar aqui fica 9 então 10 menos 8 vai dar 2 9 menos 2 dá 7 e 1 menos 1 dá 0 então a gente vai ficar com 7,2 metros cortou a tela Lucas que parte que não dá pra ver que eu faço não sei se caiu ou aqui aqui embaixo não acho que não tem esse 7,2 aqui não tem nada embaixo vocês conseguiram acompanhar a ideia assim desse problema que daí a gente está calculando é basicamente um problema de MRV só que daí a aceleração que a gente tem é a aceleração da gravidade e a distância que está percorrendo é a altura certo alguma dúvida e daí por último dar uma revisada nos gráficos só a ideia geral por trazer que no MRU o que a gente vai ter no MRU é o movimento retilíneo uniforme então a velocidade ela é constante velocidade constante quer dizer que ao longo do tempo a gente vai ter sempre o mesmo valor da velocidade não importa em que posição em que intervalo de tempo a gente olha então vai ter sempre com o mesmo valor vai ser uma reta horizontal a aceleração como a velocidade ela é sempre constante a aceleração vai ser nula vai ser sempre exata e daí a posição se vocês forem olhar em cada intervalo de tempo aqui ele vai andar o mesmo aqui no eixo x então se ele está andando sempre a mesma coisa para cada intervalo de tempo ele anda sempre a mesma distância a gente vai ter aqui uma reta certo uma reta inclinada e essa inclinação da reta quanto mais inclinada ela for quer dizer que está variando mais rápido a posição em função do tempo se ela está variando mais rápido quer dizer que a velocidade é maior então quanto maior a inclinação aqui que tiver em relação a quanto maior a inclinação maior vai ser a velocidade se vocês tiverem uma inclinação para baixo assim quer dizer que a velocidade é negativa porque daí a posição está diminuindo ao longo do tempo no MRV é diferente a gente tem uma aceleração constante então a aceleração ela vai ser sempre o mesmo ao longo do tempo então vai ser uma linha horizontal e a velocidade é que vai variar a mesma coisa em cada intervalo de tempo se ela está variando sempre a mesma coisa em intervalos iguais quer dizer que se eu andar isso aqui vai andar isso aqui andou a mesma coisa subiu a mesma coisa subiu a mesma coisa a velocidade a gente vai ter uma linha reta e vai ser a mesma coisa que aqui a posição quanto mais inclinada for essa reta mais intensa é a aceleração porque a velocidade está variando mais rápido e daí a posição se vocês lembram lá a equação da posição em função do tempo é essa aqui S AF é igual a SI mais V vezes T mais até o quadrado sobre 2 isso aqui é uma equação de segundo grau e daí lá na matemática vocês não sei se vocês já viram ou se vão ver porque a posição de segundo grau o gráfico ela vai ser sempre uma parábola certo daí agora vamos dar uma passada rápida por dinâmica para a gente revisar a lei de Newton e como funciona para somar forças esse tipo de coisa o que é uma força força é uma grandeza vetorial que ela tem a capacidade de alterar os movimentos de modificar a velocidade nos corpos e de deformar eles certo e a unidade que a gente vai usar vai ser os Newton a massa também é uma quantidade importante ela vai ser a quantidade de matéria que um corpo tem e ela descreve para a dinâmica o que é importante é que ela descreve o quão resistente um corpo é a ação de uma força então quanto mais massa uma coisa tem mais difícil vai ser de mover de fazer ele se mexer mais difícil vai ser alterar o que ele está fazendo então se ele está se movendo vai ser mais difícil de parar se ele estiver parado vai ser mais difícil de acelerar então vocês vão precisar fazer mais força para acelerar aquela massa e também tem a definição de massa gravitacional que daí é a massa que vem lá da gravitação que a gente se sobrar tempo a gente revisou hoje senão vai ser não ser assim que ela também influencia na força da gravidade uma coisa interessante é que na verdade essa massa gravitacional e essa massa inercial não precisavam ser a mesma a princípio elas são a mesma coisa mas elas vêm essas definições vêm de coisas bem vêm de princípios básicos diferentes e acabam chegando na mesma na mesma grandeza o que é bem interessante na verdade e a unidade é de quilogramas ou de toneladas mas quilogramas e gramas é o que a gente vai mais usar certo o SI para vocês fazerem as questões vocês geralmente vão precisar converter para quilogramas certo para tratar em newtons porque o newton aqui ele é definido usando quilogramas ele é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado e a força resultante é um conceito bem importante porque é a que vai que vai ser mais importante para a gente ver o comportamento do corpo é a soma vetorial bem importante vetorial de todas as forças que agem sobre o corpo então é o nome é bem autoexplicativo força resultante é o resultado de todas ela descreve a ação de todas as forças que estão agindo sobre aquele corpo então é a soma vetorial de todas elas e é ela que a gente vai usar lá na segunda lei de newton por isso que é importante ter em mente essa diferença entre só uma força e a força total que está agindo sobre o corpo primeira lei de newton é o princípio da inércia certo que é que se um corpo ele está se movendo ele quer continuar se movendo se ele está parado ele quer continuar parado certo então se não tem nenhuma força agindo sobre ele ele vai manter o comportamento dele o corpo não vai parar aleatoriamente ele não vai começar a se mover aleatoriamente se ele está em um estado e não tem nada agindo sobre ele se ele está em repouso ou com velocidade constante ele vai continuar desse jeito e para isso acontecer a gente tem que ter uma força resultante o princípio da inércia diz que a gente vai ter essa tendência de manter o que a gente já está fazendo que nem quando a gente tenta sair da cama de manhã quando está bem frio e você quer continuar continuar dormindo é tipo isso os corpos eles querem continuar parados embaixo dos corpos então se vocês por exemplo estiverem andando de bicicleta e frearem subitamente a bicicleta o corpo de vocês quer continuar se movendo então vocês vão vocês podem acabar caindo por cima do guidão ali da bicicleta e vocês estão falando no chão ou então então por exemplo se vocês estão com uma moeda isso dá para fazer em casa se vocês pegarem um guardanapo e uma moeda e colocarem em cima de um copo se vocês puxarem bem rápido o guardanapo dá para fazer a moeda caindo aqui no fundo sem ela se mover na horizontal ou então aqueles negócios que tem de filmes de tipo que a pessoa puxa a toalha da mesa e deixa tudo bonitinho em cima é inércia certo a segunda lei de Newton é a que a gente que geralmente causa mais dificuldade porque é a que envolve pontas geralmente que é também uma das mais importantes porque a gente também chama de princípio fundamental da dinâmica que se a força se a gente tem uma força agindo sobre um corpo tem uma força resultante ela vai atuar causando uma aceleração com a mesma direção e sentido sabe e essa o quanto de aceleração vocês vão causar vai depender da massa do corpo então se vocês estão fazendo uma força de 10 newtons assim sobre um corpo de um quilo vocês vão causar uma aceleração de 10 metros por segundo se vocês fizerem sobre um corpo de 2 quilos vai cair pela metade se for por um corpo de 4 quilos vai diminuir ainda mais então a força a massa e a aceleração elas são relacionadas para essa formulazinha aqui que a força resultante é igual a massa do corpo ou dos corpos que estiverem envolvidos vezes a aceleração que ela está causando certo e é bem importante vocês terem em mente que isso aqui é a força resultante tá quando vocês se alguma questão pedir para vocês calcularem a aceleração de um corpo vocês tem que usar a força resultante que está agindo sobre ele certo então para achar a força resultante vocês vão ter que somar todas as forças que estão agindo que é geralmente porque o pessoal tem mais dificuldade porque é uma soma de vetores então por exemplo aqui essa é uma questão bem para ilustrar mesmo o que está acontecendo a gente tem uma força de 20 newtons então a força é de 20 newtons com um corpo de massa M que a gente não sabe que é descobrir e daí a gente vai medir a velocidade dele e a gente descobre que a velocidade ela varia a variação da velocidade é de 10 metros por segundo a cada 2 segundos em um tempo de 2 segundos então primeira coisa a gente vai calcular qual é a aceleração dele e depois usar a segunda lei de newton para achar a massa dele certo então a aceleração ela é a variação da velocidade dividida pelo tempo e isso aqui é igual a 10 metros por segundo dividido por 2 segundos que é igual a 5 metros por segundo ao quadrado então essa força de 20 newtons está causando uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado e daí agora a gente usa a fórmula da segunda lei de newton força é igual a massa vezes a aceleração e isso quer dizer que se a gente passar a aceleração dividindo aqui a força dividida pela aceleração é igual a massa e isso aqui é igual a 20 newtons dividido por 5 metros por segundo ao quadrado 20 dividido por 5 dá 4 quilogramas certo? então aqui a resposta é a letra B 4 quilogramas isso aqui foi mais só pra pegar bem a mecânica de calcular a força e usar a lei de a escala lei de newton pra resolver questões essa aqui é mais pra gente ver como a soma é feita pra gente revisar um pouquinho de soma de vetores então a gente tem um corpo de massa 20 quilogramas certo? e ele e tem duas forças agindo sobre ele e elas atuam perpendicularmente tá? então elas estão num ângulo reto entre elas então por exemplo a gente pode ter uma força de 40 newtons aqui e uma força de 30 newtons aqui se elas estão perpendiculares daí agora a gente vai ter que calcular qual é a força resultante pra descobrir qual é a aceleração lembrando a segunda lei de newton a lei de newton ela usa a força resultante certo? vocês não podem calcular a aceleração usando uma dessas forças que estão aqui vocês tem que usar a força resultante resultante então agora a gente vai ter que calcular essa soma de de forças aqui então a gente tem 40 newtons pra cá mais 30 newtons e a soma deles vai ser esse vetor que vai do início de um até o final do outro essa aqui vai ser a força resultante então isso aqui é um triângulo retângulo dá pra usar pitágoras lembrando que pitágoras é que o lado maior que é a hipotenusa é igual ao quadrado vai ser igual a soma dos quadrados dos lados menores que são os catetos então a gente vai ter que opa a força resultante ao quadrado é igual a 30 newtons ao quadrado mais 40 newtons ao quadrado então a força resultante ao quadrado 30 vezes 30 vocês podem escrever 30 vezes 30 é vocês podem escrever como 3 vezes 10 vezes 3 vezes 10 isso aqui vai ser igual a 9 que é 3 vezes 3 vezes 10 vezes 10 que é 5 isso aqui é 900 ou se vocês quiserem usar a notação científica 9 vezes 10 na 2 certo? eu vou pôr como notação científica só pra pra mostrar como se faz assim mas vocês não não precisam mas só pra revisar a notação científica mesmo 40 vezes 40 é igual a 4 vezes 10 vezes 4 vezes 10 é igual a 16 vezes 10 na 2 aqui eu vou deixar como 10 na 2 tá? em vez de de fazer a notação científica mesmo porque se vocês forem lembrar lá das aulas da da semana 0 pra somar potências vocês tem que tá com elas no mesmo expoente vai ficar 16 vezes 10 na 2 isso aqui vai ser igual a 25 vezes 10 na 2 certo? que é igual a 25 com a 2500 se vocês quiserem mas eu vou mostrar porque a gente quer deixar desse jeito fazendo a raiz então a força resultante é igual a raiz de 25 vezes 10 na 2 isso aqui é igual a raiz de 25 vezes a raiz de 10 na 2 raiz de 25 é 5 raiz de 10 na 2 vocês podem deixar como raiz de 100 pra ficar mais fácil então vai ser 5 vezes raiz de 100 que é 10 50 N vocês podem fazer mais rápido se vocês quiserem mas eu fiz todas as etapas da conta só pra caso vocês não sejam bem lembrados assim de como fazer essa questão dos sim dá pra suportar que daí ficaria raiz ficaria assim isso então agora a gente tem a força resultante e a gente pode usar aquela fórmula que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração pra achar a massa então a massa vai ser a força resultante dividida pela aceleração isso aqui é igual a 50 N dividido opa ele quer aceleração desculpe gente tô viajando isso que tem pra essa canção não fazer não fazer que nem a professora errar na prova pra gente tá então a gente quer a aceleração vai ser a força resultante dividida pela massa que é igual a 50 N dividido por 20 quilogramas o zero corta 5 dividido por 2 dá 2,5 metros por segundo tudo bem gente esses tão tranquilos assim com a coisa de sono de vetores de fazer o totágoras ali tá certo por último a gente tem a terceira lei de Newton que ela também pode causar algumas algumas dúvidas principalmente quando a gente para pra pensar no que é um par ação e reação no que não é certo então o princípio da ação e da reação ele nos diz que se a gente tem um corpo que tá exercendo uma força sobre um outro então esse outro também vai exercer uma força de volta que vai ter que vai se opor àquela força que o primeiro tava causando sobre ele então se a gente tem o corpo A que tá empurrando o corpo B então o B também vai empurrar o A com a mesma intensidade e a mesma direção mas com sentido oposto certo e essas forças é bem importante geralmente quando cai terceira lei de Newton é esse conceito que eles querem é que essas forças elas não se cancelam porque elas estão agindo em coisas diferentes então a gente tem a força que o A tá exercendo sobre o B e a força que o B tá exercendo sobre o A mas uma age sobre o A e a outra age sobre o B elas não se cancelam porque elas estão agindo em corpos diferentes o melhor exemplo é por exemplo a força peso de vocês que é uma questão que que tipo as pessoas se confundem porque tem a normal pra mim mas basicamente o que acontece o lado da gravitação né a força gravitacional que vocês que a Terra exerce sobre vocês é igual a força que vocês exercem sobre a Terra certo então vocês estão puxando a Terra e a Terra tá puxando vocês pra ela certo tá aí a força normal a força normal não é não tá envolvida nisso a gente tem não é o para a sua reação da força peso vocês tem o peso de vocês e vocês tem a normal mas a normal é a força que o chão exerce sobre vocês não a Terra como um todo é a força que por exemplo se vocês tivessem em cima da mesa ia ser a força que a mesa exerce sobre vocês não que a Terra tá exercendo sobre vocês certo e vocês o par de ação e reação da normal é uma força que vocês exercem na mesa por exemplo ou num elevador ou no chão do prédio de vocês ok isso é diferente da força que vocês estão exercendo sobre a Terra a força gravitacional certo que é uma forcinha que age lá no centro da Terra e puxa elas pra vocês fez sentido também tem aqui o exemplo do balão em que a ação é que o ar que tá saindo empurra o ar que tá aqui e esse ar empurrado vai empurrar o balão aqui pra pra frente certo ok então vamos fazer uma questão conceitual só pra guardar bem isso a mecânica clássica newtoniana tá baseada em três leis da física usualmente conhecidas como as leis de Newton sobre essas leis é totalmente correto afirmar que a primeira lei de Newton estabelece que um corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme sempre que é resultante das forças que atuam sobre esse corpo formula tranquilo tá gravando se precisar vai tá disponível ali certo boa noite pra ti beijo essa daqui tá correta certo a primeira lei de Newton é a lei da inércia então se não tem forças se a resultante das forças formula isso quer dizer que não tem aceleração ele vai permanecer ou parado ou em movimento retilíneo uniforme se não tem forças atuando então ele vai tender a fazer o que ele tava fazendo antes então tá correto a segunda a segunda lei de Newton só se aplica para sistemas de partículas de massas constantes em regime estático regime estático seria com elas paradas por exemplo não é o caso a segunda lei de Newton ela sempre se aplica na verdade em regime estático não é o que a gente tá vendo é justamente as coisas se movendo quando a gente tem uma força resultante então a gente vai ter uma aceleração e essa aceleração vai fazer o movimento mudar então a gente não vai mais estar estático e elas não precisam ter massas constantes também a massa ela pode variar isso aqui é meio pegadinha assim porque a gente quase nunca vê isso nas questões de ensino mas dá pra usar as leias de Newton pra coisas que estão variando a massa por exemplo se vocês tem um foguete que está queimando o combustível e liberando esse combustível esse gás ele está perdendo massa à medida que ele está queimando aquele combustível então as forças sobre eles a massa vai estar mudando dá pra calcular coisas com isso é só mais complicado e ainda assim vai ser simplificar essas leis de Newton a terceira lei de Newton aplica-se por exemplo na interação de dois corpos de massas constantes somente quando eles se encontram em repouso e não é o caso a terceira lei de Newton é ação e reação nada impede de vocês terem ação e reação entre duas coisas que estão se chocando por exemplo duas partículas que estão se batendo ou em casos em que as massas não são constantes ela ainda vai se aplicar não tem essa restrição sobre a situação em que vai ser possível usar a primeira lei de Newton estabelece que o corpo permanece em repouso ou em movimento acelerado sempre que é resultante das forças que atuam sobre ele formando então aqui ele está dizendo que a gente tem aceleração mas que é resultante das forças sobre ele é nula o que não pode acontecer a segunda lei de Newton nos diz que sempre que a gente tem uma aceleração a gente tem uma força resultante também porque é a força que está causando essa aceleração certo então se vocês tem um movimento acelerado a força resultante não vai ser nula então essa aqui está errada certo e por último a segunda lei de Newton só se aplica em uma partícula quando sua massa permanece constante ao longo do movimento que também não é verdade essa questão da massa não é uma restrição que vai se aplicar assim nada impede que a massa varie é só que daí vai ficar mais complicado de calcular as forças porque a força vai acabar a aceleração ou a força vai acabar mudando ao longo do tempo mas pode acontecer tá não não tem nenhuma restrição ali naquelas leis não tem nada nelas que diz que a massa tem que permanecer constante certo e por último só um adendo agora do que acontece se a gente tem mais de um corpo quando a gente vai calcular coisas das leis de Newton sabe o que vai acontecer é que a gente por exemplo se a gente tem dois bloquinhos aqui o A e o B e a gente quer saber ah quais são a qual é a aceleração deles ou quais são a força que um exerce sobre o outro dá pra usar as leis de Newton pra pra fazer isso só vocês vão ter que tomar cuidado daí sobre o que que vocês consideram uma força resultante sabe por que que vai acontecer essa força F aqui que tá agindo aqui fora é a força resultante sobre o sistema todo tá e daí pela segunda lei de Newton se ela é a força resultante do sistema todo então isso vai ser igual a massa do sistema todo de todos os corpos que que estão aqui dentro vezes a aceleração desse sistema então aqui nesse caso se vocês forem usar a segunda lei de Newton pra calcular a aceleração por exemplo vocês tomem muito cuidado porque vocês vão ter que usar se vocês tem a força resultante sobre o sistema vocês tem que usar a massa do sistema então vamos pôr uns números aqui pra ficar mais claro vamos fingir que F é 10 N e que esse corpo aqui tem 3 kg e esse aqui tem 2 kg então a força resultante do sistema vai ser igual a 10 N isso aqui vai ser igual a massa do sistema que é 3 kg mais 2 kg vezes a aceleração então isso aqui vai ficar com 10 N é igual a 5 kg vezes a aceleração a aceleração vai ser igual a 2 m por segundo ao quadrado só que tem mais um detalhe cada um dos elementos do sistema também obedece as leis de Newton individualmente então se vocês pegarem a força resultante sobre cada um deles individualmente separadinhos ela também vai seguir isso aqui porque o que vai acontecer a força resultante sobre A não é 10 sobre só A porque o A ele está empurrando o B e o B está empurrando o A de volta então essa força que o B está fazendo sobre A vai tirar um pouco desses 10 certo e a força que o A está fazendo sobre B que está empurrando o B vai ser não vai ser todos esses 10 porque parte desses 10 estão sendo usados para empurrar o A também então se vocês calcularem se vocês pegarem por exemplo o corpo B a força resultante em B vai ser a massa de B vezes a aceleração a aceleração a gente sabe porque eles estão se movendo juntos então a aceleração vai ser a mesma para os dois e a gente já calculou isso usando a do sistema todo porque eles estão se movendo como um sistema então a aceleração é a aceleração do sistema mas a força resultante sobre B que é a força que esse bloco A está fazendo ela vai ser a massa de B vezes A que isso é igual a 2 kg vezes 2 m por segundo ao quadrado então a força resultante em B é igual a 4 N e a força resultante em A em A pegando só o A a gente tem a força F que está vindo de fora e a gente tem a força que o B está fazendo nela que está empurrando de volta porque A está empurrando bem então B está empurrando A então a força resultante em A vai ser a diferença entre os dois que vai ser 10 N menos 4 N que é igual a 6 N e se vocês forem calcular isso aqui também obedece isso que é igual a 3 kg que é a massa de A vezes 2 m por segundo ao quadrado certo? então quando vocês têm vários corpos tomem muito cuidado quando vocês vão calcular a aceleração dele em